Controlar gastos, poupar dinheiro e ter uma vida financeira saudável. Para a maioria das pessoas, essas são tarefas difíceis, principalmente em momentos de crise econômica. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre educação financeira. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Adão Firmino, especialista em investimento e vice-presidente da Liga de Mercado Financeiro da UFSM. Olá Adão, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá Luiz, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer o teu convite para participar da entrevista e também agradecer a oportunidade da TV Campus em falar sobre esse tema. Adão, mais do que guardar dinheiro, a educação financeira envolve uma série de outros conhecimentos e práticas de finanças pessoais. Eu começo a entrevista te perguntando, o que é educação financeira e por que ela é importante para a vida da pessoa? Certo, Luiz. Essa é uma pergunta bem importante. Eu também faço parte de um projeto de educação financeira aqui da UFSM, né? Então, algumas coisas que eu vou dizer refletem a visão desse grupo, que é o sumo educacional. E a nossa visão a respeito do tema educação financeira é uma visão bastante ampla, né? Que vai além de simplesmente as finanças pessoais, né? Então, inclusive alguns indicadores macroeconômicos muitas vezes são influenciados por decisões que são individuais. Então, a nossa visão é bastante ampla a respeito desse tema, né? Então, eu acho que um pilar bem relevante para as pessoas, para o indivíduo, vem da qualidade de vida que é possível obter a partir de uma estabilidade financeira, a partir de um controle de gasto, de um consumo mais consciente. E também, através de investimentos que consigam proteger a pessoa de fenômenos como esse que está acontecendo agora, né? Que é a inflação. Então, a nossa visão é mais nesse sentido, né? De superar alguns tabus que existem quando o tema é falar sobre dinheiro, seja em casa, na escola, em diversos locais que as pessoas frequentam e que encontram esse tabu. Adão, e com quais pilares da educação financeira vocês trabalham no sumo educacional? Então, é comum ouvir a respeito de pilares, né? De primeiro reconhecer algum problema que a pessoa tenha, depois registrar todos esses problemas para, posteriormente, revisar e depois realizar algum objetivo financeiro. Então, é comum ouvir esses quatro verbos, né? Mas, como eu falei inicialmente, a nossa visão é mais ampla, né? Nós trabalhamos com o conceito de educação financeira pensando em coisas como profissões, como mercado de trabalho, como empreendedorismo, uma parte fiscal, como objetivos de vida. Então, nós vimos a qualidade de vida como o principal conceito por trás de tudo aquilo que a gente faz, né? O que a gente faz atualmente é levar a educação financeira até as escolas através desse projeto, que eu vou falar um pouco mais ao longo da entrevista. E também levar a educação financeira através das nossas redes sociais, principalmente por parte da Liga de Mercado Financeiro, né? Que é o outro grupo que você citou inicialmente. Esse primeiro mais voltado para as escolas, para alunos. E o segundo um pouco mais técnico, né? Voltado para a parte de investimentos, principalmente. Mas, acho que o grande conceito que está por trás é a questão de qualidade de vida proporcionada por uma estabilidade financeira. E, Adão, na prática, o que uma pessoa financeiramente educada, que tipo de decisões ela é capaz de tomar? Eu acho que a grande questão vem do consumo, né? Tu conseguir priorizar o teu consumo. Acho que muitas vezes a gente é influenciado a tomar decisões que não são as mais adequadas, que não são as decisões mais racionais para o indivíduo, em função de uma série de incentivos que a gente tem a consumir determinados produtos, né? Então, a partir do momento que tu começa a fazer uma comparação do que tu recebe com o que tu gasta e começa a elencar prioridades, ver o que é mais importante para consumir e pensar no futuro, fazer um planejamento financeiro, eu acho que tu realmente começa, é o primeiro passo que tu dá rumo a uma estabilidade financeira, né? Que, como eu falei, é um pilar muito importante para ter qualidade de vida. Adão, muita gente associa a educação financeira a não ter dívidas. Mas ter dívidas não é o problema, né? O problema é não conseguir cumprir com os compromissos assumidos. Você poderia falar sobre inadimplência e endividamento e comentar como a educação financeira atua nesses casos? Exato. Dois pontos que são muito importantes, né? Então, é endividamento e inadimplência. E é esse ponto que, na minha visão, afeta muito além das finanças pessoais, daquele indivíduo e, sim, toda a sociedade. Dívida, ela não é um problema. Dívida é a solução para um problema criado anteriormente, né? Então, a dívida, ela é utilizada de maneira errada, normalmente, por muitas pessoas, porque faltou um planejamento financeiro, faltou fazer uma comparação daquilo que ela recebe com aquilo que ela consome mensalmente. E aí, o nível da inadimplência, o nível de endividamento no Brasil, ele cresceu muito nos últimos anos e já vinha crescendo, né? O cenário atual, ele é um pouco atípico, né? Então, esse nível, esse crescimento do endividamento, principalmente, era quase que esperado, dado a série de problemas que ocorreram no Brasil em função da pandemia, não só no Brasil. Mas a inadimplência, principalmente, é somada ao endividamento, é um problema que afeta toda a economia, né? Porque quando tu imagina que a taxa básica de juros hoje, a taxa de juros praticada pelo mercado, ela está em 13,75, e que toda a inadimplência vai ser incorporada na taxa de juros, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor um cenário aqui onde tenha, por exemplo, 10 empréstimos de 100 mil reais. À medida que uma dessas pessoas não paga esse empréstimo por não ter condições, por não ter feito algum planejamento, alguma coisa nesse sentido, esses 100 mil reais vão ser incorporados na dívida das outras pessoas. As instituições financeiras vão calcular a probabilidade de ocorrer essa inadimplência com base no histórico, e isso vai estar embutido na taxa de juros praticada nas outras nove pessoas que vão quitar os seus empréstimos, né? E isso é um problema bastante sério, porque para as outras nove pessoas vai afetar, obviamente, o orçamento dela no mês seguinte, porque a dívida vai estar um pouco mais alta, os juros vão estar um pouco mais altos, e também, se pensar do ponto de vista de empresas, que também vão ser afetadas por essa taxa de juros mais alta praticada no mercado, isso pode gerar até desemprego. Então, a nossa visão é que educação financeira não é o grande problema, não é o principal problema que existe no Brasil, tem problemas muito mais sérios acontecendo atualmente, mas ela contribui de forma indireta para diversos problemas bastante sérios, como é o caso do desemprego, que também está bastante alto. Então, no momento que você mexe com a taxa de juros praticada pelo mercado, você consegue afetar toda a economia, e dado esse nível de inadimplência extremamente alto que vem ocorrendo, e o nível de endividamento extremamente alto, esse problema, que muitas vezes é individual, acaba sendo um problema coletivo. E aí, na nossa visão, esse é o grande problema da falta de educação financeira hoje. Adão, pensando agora em investimento, você acabou comentando um pouco sobre isso, muita gente acha que investimento, às vezes, fica rico do dia para a noite, é quase como ganhar na loteria, mas não é bem isso, é claro. O que de fato significa investimento, e quais são os investimentos mais comuns no Brasil hoje? Exato. Outra pergunta importante. Investimentos seria o último passo. Então, primeiro, você precisa organizar a sua vida financeira, não ter dívidas para depois pensar em investimento. Porque se você tiver alguma dívida, certamente a taxa que você vai estar pagando de juros nessa dívida é superior à que você vai estar recebendo caso você invista. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, é necessário organizar o seu orçamento mensal, não ter dívidas para depois pensar em investimento. E aí, hoje, o produto de investimento mais comum no Brasil é a poupança. Grande parte dos brasileiros que investem, investem na poupança. E a poupança é um dos piores produtos que existem hoje no mercado. Só é muito fácil, é de fácil acesso. Mas nem do ponto de vista de risco, como muitas pessoas pensam, ela não é o investimento mais seguro que existe. Você tem possibilidade de investir no Tesouro Selic, por exemplo, na LFT, onde você empresta o seu dinheiro para o Estado, para o governo. E, certamente, o Estado é uma instituição mais segura do que os bancos. Então, se fosse ocorrer um problema muito sério, as instituições financeiras entrariam em colapso antes do Estado. O Estado é o último a entrar em colapso. E você percebe hoje que a taxa Selic, hoje, estando a 13,75, o rendimento de uma LFT, que é atrelada a esses 13,75, é muito superior ao da poupança. Inclusive, a poupança é 70% da taxa Selic. Então, é ilimitada a 8,5%. Então, é bem inferior a esse título que você consegue acessar em outras instituições financeiras, que não os bancos tradicionais com os quais as pessoas estão acostumadas. Mas, mais uma vez, é por questão de facilidade. As pessoas estão ali, têm a sua conta no banco há muito tempo, ela vai e deixa na poupança. Mas, por mais que seja um investimento ruim, um produto de investimento ruim, é melhor do que tu não ter... O grande problema é tu não ter uma organização financeira de forma que tu não consiga deixar um excedente ali do que tu recebe em relação ao que tu gasta. Esse é o grande diferencial. Tu conseguir organizar a tua vida financeira para, no final do mês, sobrar alguma coisa para guardar em algum produto de investimento. Adão, hoje, no Brasil, muita gente ganha o mínimo para sobreviver. Como tu disse, às vezes, a pessoa não consegue guardar nada, precisa usar todo o dinheiro para sobreviver. Qual o papel das políticas públicas de assistência e distribuição de renda nessa questão da educação financeira? Então, esse ponto é outro ponto importante. A gente sabe que tem uma série de pessoas que não têm condições realmente de chegar no final do mês e fazer com que sobre alguma coisa, porque o que ganha é simplesmente para cobrir o consumo. Então, não tem como fazer sobrar alguma coisa. Mas a melhora da educação financeira, de forma geral, na economia, no Brasil como um todo, vai resolver, não, mas amenizar alguns problemas, como, por exemplo, o desemprego. Ou até o nível de produção da economia, à medida que, como eu falei anteriormente, tu consegue baixar a taxa de juros praticada pelo mercado. Então, nesse sentido, no momento que tu tem uma produção maior, tu tem até uma captação maior de recursos por parte do Estado, para que assim ele consiga fazer uma distribuição de renda mais adequada. E à medida que não tem essa arrecadação maior, através de impostos, imposto de renda, por exemplo, e tu tem incentivos ao consumo, algumas políticas que nem muitas vezes acontecem, de distribuição, mas sem ser acompanhada de uma captação, tu cria problemas como a inflação que vem acontecendo nesse momento. E a inflação é quase como um tipo de imposto, só que extremamente injusto, porque ela tributa da mesma forma todo mundo. Então, por mais que a pessoa ganhe menos, ou a pessoa que ganhe muito, vai ser afetada da mesma forma pela inflação, porque é os produtos básicos que estão tendo seus preços elevados. Então, é um problema bastante sério quando acontece dessa forma. Então, a melhora da educação financeira por parte de toda a sociedade, ela consegue afetar, inclusive, essas pessoas que não têm condições de fazer sobrar um pouco da sua renda, a partir do momento que o Estado consegue arrecadar mais e fazer uma distribuição de renda da forma mais adequada. Tocou num ponto que eu acho que é interessante a gente falar. Muita gente ouve falar em inflação, principalmente em momentos de crise econômica. Mas o que, de fato, é a inflação? Tu já comentou um pouco. E como ela interfere na vida das pessoas? Exato. A inflação é, basicamente, o aumento generalizado de preço. É um fenômeno monetário. Então, a consequência que nós conseguimos ver diariamente é essa. É o aumento. É tu chegar no supermercado, por exemplo, e o preço dos produtos que, há pouco tempo, custava um determinado preço, está bem superior ao que estava. Então, isso vem acontecendo. Então, a gente já tem uma inflação no último ano e acima de dois dígitos. Isso é bem sério. E aí, como eu falei na resposta anterior, é uma forma de tributar a população que é extremamente injusta. Isso é um fenômeno que vem acontecendo no mundo todo. A inflação que a gente tem hoje é uma inflação muito mais do lado da oferta do que do lado da demanda. Então, é em função, principalmente, do aumento do custo da matéria-prima. Então, é difícil de combater essa inflação. Mas afeta muito a população. Então, tu tem uma inflação de dois dígitos, tu está fazendo com que as pessoas percam o poder de compra que elas tinham. Então, nesse momento, se tu não souber investir bem o teu dinheiro, muitas vezes não faz nem sentido tu poupar. Porque poupar é tu trocar o consumo de hoje por consumo no futuro. E se o meu consumo no futuro é menor do que o consumo de hoje, não vale a pena, racionalmente, não vale a pena eu economizar a parte do meu recurso. Então, é bem complicado essa parte de inflação, porque as pessoas, muitas vezes, não têm acesso, por não ter acesso à educação financeira, não sabem como se proteger isso para aquelas pessoas que conseguem fazer com que sobe alguma coisa no final do mês. Não sabem como se proteger da inflação. E aquelas que nem isso conseguem vão vendo seu poder de compra diminuindo cada vez mais e, muitas vezes, não sendo suficiente nem para cobrir os gastos necessários para a sobrevivência. Então, é um fenômeno bem difícil. As causas, existem diversas causas, que isso não se tem um consenso sobre quais foram exatamente as causas dessa inflação, mas as consequências a gente está vendo. Acho que todo mundo tem essa noção, à medida que não consegue comprar as mesmas coisas no final do mês. Adão, e outro ponto que tu toca é a questão do consumo. A gente vive em uma sociedade onde o consumo é incentivado muito fortemente. Qual a importância do consumo consciente? É outro ponto que nós consideramos bem importante. É uma das coisas que a gente mais conversa nas nossas aulas, no projeto sumo educacional, principalmente, porque, como tu falou, as pessoas são frequentemente induzidas a consumir determinados produtos. A todo momento, a pessoa recebe esse tipo de incentivo, seja numa propaganda na televisão, seja na internet. É comum tu entrar em qualquer rede social, por exemplo, ou no YouTube, e tu ser interrompido por uma propaganda de um determinado produto, criando uma necessidade de consumir aquele bem. E aí, o que é interessante fazer é tu listar tudo o que tu precisa consumir, isso no início do mês, preferencialmente, para te conseguir elencar quais são as tuas prioridades e saber o que tu precisa e aquilo que tu simplesmente quer. Porque aí, provavelmente, aquilo que tu quer, tu foi induzido, tu foi incentivado a querer aquele bem, a consumir aquele bem. Então, no momento que tu lista e tu identifica, tu consegue estabelecer uma prioridade dos itens que tu consome, tu tende a ter um consumo um pouco mais consciente. O consumo, obviamente, é necessário. Faz com que a economia se mova. Mas, a partir do momento que ele começa a interferir na capacidade de poupança da pessoa, ou começa a atrapalhar essa poupança da pessoa, fazendo com que, muitas vezes, a receita, o salário da pessoa seja consumida na sua totalidade, isso acaba virando um problema. Então, tem que ter um equilíbrio financeiro nessa parte. Adão, falando agora do sumo, a gente veio falando do projeto aqui, só para contextualizar quem está nos assistindo. O sumo educacional é um projeto de extensão aqui da UFSM que busca levar a educação financeira para estudantes e professores da rede pública de ensino, rede estadual de ensino. Tu pode falar um pouco sobre o projeto e por que tu considera importante levar a educação financeira para esses estudantes? Exato. Então, o sumo educacional surgiu há um ano e meio atrás, mais ou menos, e a nossa proposta é basicamente essa, é levar a educação financeira para as escolas aqui da região. Então, é basicamente nas escolas de abrangência aqui da 8ª a Coordenadoria Regional de Educação, são cerca de 100 escolas. Dentro dessas 100 escolas, aproximadamente 30 mil alunos. Então, é um projeto que está trabalhando desde que começou com uma visão bastante ambiciosa, de conseguir atender todas essas escolas. Nós trabalhamos com a formação dos professores, então, é basicamente dessa forma. Depois, a gente doa os jogos para esses professores, para as escolas, e o professor, ele replica o conhecimento que ele aprendeu em sala de aula. Nós consideramos essencial a participação do professor, principalmente pela questão pedagógica. O professor é quem realmente vai entender a realidade daquela escola, vai saber levar o conteúdo de educação financeira da forma mais adequada para aquela realidade. Então, nós sabendo que o nosso conhecimento é mais técnico para a área financeira e não para a área pedagógica, nós consideramos muito importante a participação do professor. Então, a nossa dinâmica é basicamente dessa forma. ensinamos os professores, doamos esses jogos, que eu falei de uma empresa que é a nossa parceira desde o início, que é a empresa Reno Passiva, e fornecemos uma metodologia diferente de ensino, que é uma metodologia ativa. Então, o professor usa instrumentos de jogos para explicar conceitos de educação financeira. Então, durante essa entrevista mesmo aqui, eu falei sobre inflação. Numa aula do sumo educacional, ou na aula que o professor vai replicar em sala de aula, ele não vai fazer essa abordagem expositiva como eu fiz aqui a respeito do tema inflação. O aluno, através de jogos, ele vai vivenciar aquilo ali, vai vivenciar o aumento generalizado de preço, vai ver as consequências que vai acarretar no jogo que ele está participando, vai lembrar de experiências que ele tem anteriores, experiências em casa, por exemplo, e o que a gente espera é que ele saia daquela aula, no mínimo, com algumas dúvidas a respeito das causas e até das consequências desse fenômeno que é a inflação. Isso vale para qualquer conceito que a gente queira ensinar. Então, essa metodologia ativa é um diferencial do sumo educacional, muito em função dessa empresa que é a nossa parceira desde o início. E também a gente utiliza muito do apoio de algumas professoras aqui da UFSM, então, basicamente, a professora Kalinka e a professora Kelmara. A professora Kelmara aqui estuda bastante a respeito do tema de alfabetização financeira, que é ainda mais amplo do que o conceito de educação financeira. Então, essas duas pessoas contribuem bastante para o nosso projeto. E a gente está conseguindo atuar, nesse momento, em cerca de 30 escolas. A gente não chegou nas 100 escolas ainda. E a nossa meta é, em 2023, conseguir atuar nas 100 escolas e desenvolver uma metodologia aqui dentro da UFSM capaz de contribuir para melhorar o tema de educação financeira no Brasil todo. Que legal, Adão. Essas oficinas que vocês oferecem, essas aulas que vocês dão, mudam a realidade não só desses alunos, mas da família desses alunos. Então, é algo para o futuro, mas é algo para agora também. Isso que é muito legal mesmo. Exato. A nossa intenção é justamente essa. É que o debate que começou em sala de aula, ele se estenda para a casa daquele aluno. tanto que, muitas vezes, as atividades feitas na sala de aula, elas vão precisar de dados, de números, de informações da situação financeira da família. Então, vai precisar de um debate do aluno com os seus pais, com os seus familiares, a respeito do tema que foi tratado em sala de aula. Então, a intenção é justamente essa. Estender o debate para a casa, para a família. Adão, e como a educação financeira que vocês promovem nas escolas influencia na questão da entrada no mercado de trabalho dos estudantes? Então, como eu falei, a nossa visão do tema educação financeira é uma visão bastante ampla. Então, uma das primeiras aulas que a gente aborda, os primeiros conceitos que nós abordamos nas aulas é justamente profissões. Então, no sexto ano, já começa a ter esse tipo de debate. Então, o perfil de cada categoria de profissões, por exemplo, já começa a ser abordado no início. Então, a primeira pessoa começa tendo esse contato com as profissões, para depois, lá pelo nono ano, começar a entrar em temas um pouco mais específicos, como investimento. Então, características de profissões voltadas para o setor público, características de profissões voltadas para o setor privado, características de profissões mais voltadas para empreendedorismo, por exemplo. Então, tudo isso é abordado logo no início para que a pessoa, para que o aluno faça a sua própria análise a respeito da experiência que ele tem anterior àquela aula. Então, a ideia é fazer com que o aluno faça a sua análise e não fique refém simplesmente da visão dos seus pais. Não que isso não seja importante, é muito importante, mas muitas vezes as profissões que eram muito importantes, que eram as mais demandadas no passado, não são as mesmas que são demandadas atualmente. Então, muitas vezes a própria visão da família não vai estar condizente com a realidade atual da economia. E é esse tipo de reflexão que a gente estimula que o aluno faça. Analisar o contexto atual, analisar a evolução da economia para entender quais profissões que no futuro vão ser as profissões mais demandadas e ele conseguir direcionar um pouco mais a sua trajetória, tanto na escola, como depois, quando for escolher um curso na UFSM, por exemplo. Muito legal. Adão, e quais são os primeiros passos para quem quer fazer um planejamento financeiro? Então, acho que a primeira questão é fazer um orçamento. É tu registrar tudo aquilo que tu espera gastar ao longo do próximo mês, por exemplo, e comparar com o que tu recebe. Então, comparar com o teu salário ou alguma outra fonte de receita que tu tem. E, sendo suficiente para cobrir todos os gastos necessários, tu conseguir, antes de efetuar esses gastos, ter uma meta de poupança. Então, tu conseguindo traçar essa meta de poupança já é um ponto bem importante. Mas uma outra coisa que eu deveria ter falado antes até é tu ter um objetivo com aquela poupança. Para que tu está economizando? Tu tem um objetivo no futuro? Pode ser... Isso é individual. Pode ser comprar uma casa, pode ser comprar um carro, alguma coisa que traga satisfação para aquela pessoa. Então, tem que ter um motivo para essa poupança. Uma estabilidade financeira, conseguir uma independência financeira. Tudo isso são objetivos que cada pessoa vai traçar. A partir desse momento que ele definiu um objetivo para a poupança que ele vai fazer. Ele registra tudo que ele vai ter de gastos, compara com o que ele recebe, e aí sim ele economiza aquilo que ele traçou como meta por um determinado período, até que ele consiga realizar o objetivo financeiro dele. Mas ter um objetivo é muito importante. É mais importante até do que tu fazer sobrar alguma coisa no final do mês. Adão, muito obrigado. Foi muito bacana a nossa conversa. Eu que agradeço, agradeço a TV Campos, agradeço a Ti Luiz e agradeço a UFSM que proporciona isso para nós. Esse foi o TV Campos Entrevista sobre Educação Financeira. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho